Pô, a banda que mudou a minha vida foi o Ramones, e você tinha lá o Joey, que era de esquerda, e o Johnny, que era o total reaça, né? Acho que nem quero imaginar as merda que o Johnny falaria hoje em dia se ele tivesse vivo, tá ligado? Olá pessoal aqui do canal Redflow, estou aqui mais uma vez nessa quarentena de coronavírus, infelizmente a gente não pode mais fazer as nossas entrevistas aí cara a cara, no face to face, então a gente está usando esse recurso da videoconferência para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E hoje eu, Stephanie Costa, estou com o Bruno Teixeira lá de São Paulo também, que é um dos editores aqui da Redflow, e tenho um convidado super mega especial, um grande amigo, e que inclusive foi o primeiro entrevistado do canal da Redflow, a primeira entrevista que a gente soltou aqui foi com o Teste. Barata, valeu por aceitar nosso convite. E aí, como é que estão as coisas no Brasil? Pô, está uma loucura, né? Nosso presidente falando que a gente tem que ir para a rua, sei lá, pelo menos é um motivo a mais que eu vejo para desrespeitar esse cara ficando em casa, quanto mais, melhor. Mas está foda, mas aqui, pelo menos aqui em casa está suave. E com você aí, Bruno, desobediência civil rolando solta, está em casa? Fala, Stephanie, fala barata, beleza. Totalmente, assim. Eu acho que, diferente do Bolsonaro, que ontem foi lá cumprimentar o pessoal na cidade satélite de Brasília e tudo mais, literalmente tiozão do churrasco, foi lá falar com o tiozinho do churrasco e tudo mais, tem que ser, meu, tem que fazer o máximo que a gente puder ir contra esse cara até nisso, é necessário. Porém, a gente sabe que não é só por isso, né? Porque é realmente importante a gente fazer esse isolamento agora, né? Não só por ele, mas para a gente poder ficar vivo para combater ele, né? É, com certeza. A gente não tem vacina, a gente não tem nada ainda, a única coisa efetiva mesmo é ficar em casa. E é por isso que a gente não parou de gravar, a gente não parou de produzir conteúdo aqui, para que a gente possa contribuir também, para que as pessoas continuem a ter conteúdo, né? Então, antes de dar continuidade, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem aqui no canal, compartilhar o vídeo, dar o like e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Bom, eu acho que de nós todos aqui, quem mais deu rolê, né? Antes de tudo isso acontecer, foi o Barata, porque ele estava em turnê com teste, né? O Barata e o João fizeram uma turnê, acho que se eu não me engano, no sul do país, né? Queria que você me contasse um pouco, dividisse aqui com a nossa comunidade, Barata, como que foram esses últimos dias, porque vocês estavam na estrada quando tudo isso aconteceu, né? Queria que você contasse aqui um pouco para a gente. Sim, quando a gente saiu de São Paulo, apareceu, se eu não me engano, o primeiro caso, aqui, não, já tinha os casos aqui em São Paulo e em Brasília também. E aí foi o comecinho dessa onda toda de começar a realmente se preocupar com o que ia rolar e tal. A gente já saiu daqui pensando em levar álcool em gel, em ficar lavando a mão, em não cumprimentar tanto as pessoas, mas isso é impossível. Isso de não cumprimentar tanto no show ali e tudo mais, não tem como. E aí a gente atravessou, foi até o sul do Rio Grande do Sul, até Rio Grande, com essa preocupação em mente e tudo mais. E quando a gente, quando acabou a turnê, cheguei em São Paulo dia 16, que aí começou mesmo a quarentena. E aí eu comecei a sair de casa só para ir em supermercado e padaria, mais nada. E você, Bruno, você chegou a tocar com o teste, né? Desalmado, né? A gente chegou a tocar, sim. A gente pegou uma parte da turnê aí deles, né? No Santa Catarina a gente tocou juntos em Bumenau. Foi legal pra caramba o show, inclusive. Foi muito foda. E a gente, quando a gente foi pra lá, já estava tendo um pouco do burburinho, assim, né? Dessa questão do coronavírus. E a gente já começou a ficar um pouco preocupado com os shows que nós iríamos fazer na sequência, né? Então, na sequência, a gente fez uma turnê também aqui, uma mini-turnê em São Paulo com o The Killing, que é uma banda da Argentina, de Grindr, né? E eles também estavam com essa mesma preocupação. E aí, no fim das contas, deu no que deu. Nosso último show foi no Carioca Clube, né? Tocando com o DRI, o Surra, Periferia SA, Manja Cadáver e o Céberos Ataque. E lá foi a nossa grande situação de risco, né? Porque o Carioca Clube é uma casa grande aqui em São Paulo, né? Uma casa de shows grande. A gente tocou por lá, tinha muita gente. A gente tentou evitar o contato, mas igual o Barata falou, acaba o show, tem galera emocionada, tem galera bêbada, Esse show aí de Blumenau, por exemplo, tinha um cara que ficou abraçado comigo, acho que uns 20 minutos, assim. Se ele tinha um pouquinho de corona, já era. Engraçado você falar isso, que tipo, seria cômico se não fosse trágico, né? Enfim. Mas faz parte, né, gente? É uma questão de conscientização. Igual a gente falou no início, não tem vacina, não tem nada pra fazer. A única recomendação que a gente tem é tomar distância. Então, na verdade, igual vocês falaram, vocês correram risco até. Não era nem pros eventos, se você fosse seguir a risca, não era pra eles terem acontecido, né? Mas aconteceu, então, pelo menos tentar evitar o contato, né? Mas eu acho que também o pessoal, honestamente, não tava ainda botando uma fé da força aí que o coronavírus tinha, né? Porque quando você fala que é um vírus que tá na China, e o pessoal tem essa ideia, acho que ainda, apesar de toda a globalização que a gente vive, né, e tudo mais, as pessoas falam, ah, a China é lá longe, né? Esse vírus vai virar uma pessoa com o vírus. Então, a gente não sabia. Acho que eu mesmo não tinha tanta ciência do poder de transmissão que esse vírus tem. Então, acho que a gente ainda tava um pouquinho assim, ah, não, vai pegar um cara ali, outro. Mas eu acho que aí, quando chegou o próximo do dia 15, que foi o nosso último show, por exemplo, aí a gente já tinha uma noção, já tinha lido mais, informado mais, e tinha plena convicção que esse isolamento social era o passo seguinte a ser dado, assim, né? Então, acho que o que aconteceu é que, geralmente, quem faz shows menores, o Barça também pode falar isso, como em qualquer coisa da nossa sociedade, os menores sempre vão acabar se ferrando. Então, o cara já se comprometeu com muita gente, às vezes, fazer um rolê acontecer, né? E até quando a gente conversou com o Eric, o Eric falou isso aqui, né? Então, a gente acabou decidindo fazer o show até o dia 15, e depois a gente cancelou, adiou tudo o que tinha pela frente, porque aí a gente teve uma dimensão real, né? Do que que poderia, né? E também, ninguém ia nos shows também, se a gente fosse pensar de forma prática, ninguém iria aos shows, mas não só por isso, mas por uma questão de, da gente tentar diminuir essa curva, porque aqui no Brasil já tá ficando absurdamente grande, e até o, eu vi hoje, acho que de manhã eu li, até o Paulo Guedes tá falando que ele, como cidadão, quer ficar em casa, mas ele quer que, ao mesmo tempo, a economia não fique, né? Então, tá aqui... O Paulo Guedes. Paulo Guedes. Barata, queria te fazer uma pergunta, mais assim, pro lado musical, tipo, o Bruno, por exemplo, ele é baixista, né? A gente tem o Fernando aqui, que é guitarrista, e quando... Como que você vai fazer? Você é baterista, você tem uma estrutura pra poder continuar treinando, né? Porque a gente sabe que, pra um guitarrista, por exemplo, você põe lá um plugin, põe um fone e consegue tocar na boa, mas a bateria já é uma coisa mais complicada, né? Você já se preparou? Como é que você tá organizando essa questão aí, pra não ficar parado? Sim, sim. Eu tenho a sorte de que eu moro numa casa, e aqui eu tô na laje, que é bem em cima do estúdio, do teste que a gente tem aqui. E aí eu tenho, além do estúdio com a bateria, eu tenho um padzinho, que aí eu fico mesclando. Um pouco eu treino no pad, um pouco eu vou lá e treino na bateria e tudo mais, então, ainda bem que, quanto a isso, tá tranquilo. E vocês já pensaram, por exemplo, o Bruno até falou disso, a gente falou disso com o Eric aqui também, com o Eric Tedesco, vai ter um impacto gigantesco na indústria cultural, na música, e principalmente no underground, né? As bandas menores, né? Que não tem, não estão aí no mainstream. E o teste, querendo ou não, é uma banda underground, é uma banda que tá aí no corre, na estrada, banda que toca na rua. Vocês já sentaram pra falar sobre isso? Como que vocês pretendem manter a renda da banda de vocês? A gente já viu aí algumas plataformas como o Bandcamp revertendo algum valor pras bandas. Vocês já pensaram, já conversaram sobre isso? Como é que tá essa questão? É, a gente teve vários shows cancelados que a gente ia fazer. A gente tava marcando uma turnê por Minas Gerais, que não vai dar pra fazer. Teve a virada cultural que a gente ia tocar aqui em São Paulo, que adiou pra setembro, acho que dia 25, 26 de setembro, se eu não me engano. Tinha turnê nos Estados Unidos em junho, que provavelmente não vai rolar, e além de outros shows aí. E aí a gente começou a pensar em vender merch, que é coisa que a gente nunca fez pela internet. A gente vai se organizar pra vender o merch online e tudo mais. Tem o CD novo, que a gente lançou no começo do ano, que a gente vai fazer um baralho pra vender junto. o vinil desse disco, que é o Jogo Humano, chegou nas nossas mãos logo antes da turnê. Então a gente só vendeu pela turnê. E a gente vai começar a mandar ainda, a mandar pelo correio pras pessoas. A gente tá se organizando pra fazer isso, pra vender merch e mandar pra fazer um pouco de grana. Massa, é. Tem que se movimentar, né? Porque, infelizmente, tempos difíceis, né? Eu vou te fazer uma pergunta barata que eu fiz pra um convidado nosso na semana passada, que foi o Chico Rigo da banda Picante Chernobyl. E se o Bruno também quiser complementar, porque o Bruno também é músico, então ele deu a opinião dele na gravação passada, mas se quiser reforçar algo que não foi dito, a gente vem acompanhando aí um discurso muito complicado de vários artistas, né? Que a gente sempre acompanhou, sempre admirou o trabalho. E aí, de repente, os caras vão lá e fazem um posicionamento de extrema-direita, racista, preconceituoso, né? Queria saber como que isso te afeta, se você consegue separar isso, a obra do artista, por exemplo, um cara, sei lá, igual o Morrissey, que falou que chineses são subraça. Você consegue ouvir o Morrissey como... Não sei se você gosta, mas é só um exemplo. Você consegue separar isso? Como que é essa questão pra você? Cara, eu não consigo, não. Antes até... Quer dizer, acho que nem antes. Antes eu ainda abstraí um pouco mais. Só que, por exemplo, o Ted Nugent, eu nunca consegui ouvir esse cara, manja, pelas merdas que ele fala. E hoje em dia, menos ainda. Acho que é o grande motivo também que hoje em dia eu tô ouvindo cada vez mais funk e hip-hop do que rock e metal, sabe? Porque tá difícil achar alguém desse meio, principalmente no metal, que pense mais ou menos igual a gente. Óbvio que tem, né? Só que no Brasil tem o Crision, tem as Minas do Nervosa, tem o Violator e tudo mais. O que você acha? Mas tem vários e vários que não são assim. Então, ultimamente, eu não tô conseguindo separar, não. E o teste já sofreu? Algum tipo de boicote de produtor ou de alguém que, por exemplo, tem um lado mais extremo, de extrema-direita, ou mais conservador, falou, ah, essa banda aqui não vai tocar aqui porque ela é de esquerda, esquerdista, comunista, ou sei lá o quê? Que eu saiba, não. Que rola ao contrário. Que rola a gente descobrir esses produtores que eles pensam e a gente não querer mais fazer nada com eles. É isso aí. Muito bom. E você, Bruno? Você tinha falado, né? Na live passada, na nossa gravação passada, que pra você também é bem difícil, né? Separar o artista da obra e tudo isso, tudo que eles falam, continuar acompanhando o trabalho dessas pessoas. você queria complementar alguma coisa em relação a isso? É, eu concordo com o Barata, assim, é bem difícil mesmo. Ele deu o exemplo do Ted Nugent, né? Que é uma pessoa detestável. Mas eu não sei se o Barata teve essa influência, mas, por exemplo, eu ouvi muito Pantera, né? Assim, adolescente, tipo, pela MTV e sempre via os clipes e tinha os discos, porém, o nível de consciência que você tem em 15 anos pra trás, 20 anos pra trás é um, né? E fora a questão de informação também. Então, sei lá, Pantera é uma das bandas que eu mais escutei na minha vida. Até parar e hoje em dia, assim, com dor no coração eu não escuto, sabe? Não escuto Pantera. Acho que a última vez que eu escutei Pantera foi porque eu lembrava, a gente tá fazendo o disco novo do Desalmado e eu tinha uma ideia de mixagem pra bateria. Eu falei, ah, a bateria do Pantera ali tinha um negócio que é isso, mas uma questão técnica. Eu não consigo colocar pra ouvir. Um outro cara que eu escutava direto, assim, e curtia muito por causa do Trump com o Oz é o Zach Wilde, por exemplo, né? E aí eu lembro que eu ganhei um DVD de aniversário e tava assistindo ele falando um monte de asneira num DVD, assim. Não sabia. Essa é a novidade pra mim. Falando várias asneiras, assim, na época da Guerra do Iraque, sabe? Tipo, e eu, sabe, acabei de assistir e, assim, hoje em dia, acho que não lembro qual foi a última vez que eu escutei, sabe? Então, não tem como. Acho que você vai ter um... Você vai ficando mais velho, você vai tendo mais informações. A gente tem acesso a muita informação agora, então fica difícil você... Não tem como a gente ficar passando pano, né? E no caso dessas bandas aí que eu citei, por exemplo, até o Pantera, eu respeito ali a, sei lá, a obra que eu escutei, que me influenciou, mas hoje em dia eu já não consigo escutar. E eu tô bem próximo disso que o Barata falou. Eu tô muito mais próximo hoje em dia do hardcore, do hip-hop e da música negra, porque tá muito mais conectado com a minha realidade do que com esses Bianchi idiota aí, por exemplo. É bem isso. Aproveitando... Pode falar, pode falar, Barata. O Pantera, eu nunca ouvi que eu era mais do rolê do punk, né? Mas eu... Pô, a banda que mudou a minha vida foi o Ramones. E você tinha lá o Joey, que era de esquerda, e o Johnny, que era o total reaça, né? Acho que nem quero imaginar as merdas que o Johnny falaria hoje em dia se ele estivesse vivo, tá ligado? Mas você viu o Barata... Desse que não librou, né? É. Tem o... Quando o Ramones foi indicado lá o Rock and Roll of Fame, né? Que ele tava vivo ainda e ele meio que dedica ali, quase dedica a indicação ao Bush, né? Então, eu peguei esse tipo pra ler a biografia dele e eu também, putz, apesar de eu ter Fábio Pantera, a primeira banda que eu vi assim e virei fan também foi o Ramones, sabe? E o Ramones é difícil, assim. Agora, sempre quando eu vou escutar alguma coisa, eu lendo a biografia do Johnny Ramone, cara, você vai ouvindo com raiva, assim, sabe? Porque o cara... É bem isso. O cara era basicamente um patrão, assim, né? O cara era um patrão. Ele não era só músico. Ele era um patrão que mandava nos caras. Acho que tem um capítulo ali que ele fala que o Joey Ramone tava com um problema no dedão e que comentou com ele pô, acho que vai ser difícil tocar hoje e o Johnny falou pra ele cara, corta esse dedo fora e vai pro palco porque o Ramones não castela show. É. É bem isso. Ele tinha esse lance mesmo. As minhas grandes decepções, últimas decepções, assim, o Slayer, né, cara? Tom Araia, puta que pariu. Não tem nem o que dizer, né? O cara... E o que mais choca é que o cara ele tem sangue latino, né? E apoiou um cara que acha que o povo dele tem que ser separado por um muro, né? Enfim, é uma coisa que eu não consigo entender e a decepção mais recente foi o Nergal do Behemoth, né? Daquela história dele falando dos antifas, né? Que ele era anti-anti-antifa que até hoje eu não entendi o que ele quis dizer porque a explicação dele foi ridícula. Não tem como você ser anti... Se você é antifascista é porque você não é a favor do fascismo, sabe? Tipo, não tem esse negócio de querer romantizar. Se o cara vai contra uma pessoa que é antifascista então ele é o quê? Vocês podem me explicar o que que é? O que que ele é? Eu acho que esse pessoal eles não fazem questão nenhuma de fazer sentido, sabe? Eu acho que esse é o grande lance. É, ainda mais ele, né? Que, porra, a Polônia, cara na Segunda Guerra Mundial a Polônia ela foi massacrada e o povo fala ah, os comunistas e tal, não sei o quê. Não, primeiro que a Polônia ela foi massacrada porque ela tava na linha de frente mesmo ela tava ali entre a Alemanha e a Rússia então, assim ela seria massacrada de qualquer forma era o elo dos exércitos ali da briga só que o que muitas pessoas não conseguem entender é que na base do nazismo a eliminação étnica a eliminação racial ela tá na base do pensamento, né? O nazismo ele age dessa forma quem não é puro tem que ser eliminado já o comunismo a eliminação ela veio com fatores de guerra fatores que foram desencadeando depois da morte de Lênin Stalin também subiu aí o poder na cabeça enfim tomou atitudes erradas que eu também não concordo mas na base do comunismo não tem nenhuma algo que falar você tem que exterminar judeu você tem que exterminar negro você tem que exterminar não-russos entendeu? isso não existe né? então é isso que as pessoas não conseguem entender e aqui no canal da Redflow a gente recebe muitos ataques de neonazistas de supremacistas brancos ainda mais depois daquele negócio do Burzum né? lá do Varg Birknes que a gente denunciou pode falar, Barata é muito louco isso eu lembro que quando a primeira vez que eu fui pra tocar na Polônia foi eu fiz a turnê ali na Europa inteira foi o lugar que eu mais vi gente, na Ásia ali foi na Polônia na praça ali com o filhinho com a jaqueta ali com os símbolos nazistas e tudo mais por isso que eu acho o pessoal não faz muita questão de fazer sentido não eu, assim eu nunca toquei na Polônia mas isso foi uma coisa que todo mundo que já tocou sempre me falou ó, fica esperto e teve uma vez que a gente tocou com o Desalmado em Erfurt que é na Alemanha e assim acabou o show o cara chegou pra mim e falou ó, deixa eu te dar um conselho pra mim especificamente pra mim se você for sair amanhã não sai sozinho porque aqui é uma cidade com uma mentalidade antiga ainda as pessoas é uma cidade bem velha em relação à idade então com certeza você vai receber uns olhares aí e fora isso no mesmo dia no lugar que a gente tava dormindo teve um polaco que tentou invadir lá pra roubar a gente assim, tipo e aí o Estevam meio que tirou o cara na porrada ali empurrando o cara e quando a gente foi no dia seguinte dar um rolê na cidade a gente presenciou isso mesmo que o Baraka falou sabe pessoas lendo coisas sobre o nazismo obviamente que você sentia o olhar da pessoa aqui na sua nuca na hora que você passava sabe então obviamente que em cidades maiores tipo Berlim que é cidade grande já tem tudo que é urgente isso acaba passando mas as pessoas acostumaram mas a mentalidade continua e não só lá tem aqui no Brasil então acho que eu acho que eu não sei se comentei isso no último vídeo mas eu acredito que a gente tá muito nesse negócio não deixa passar daqui a pouco muda cara em relação ao Bolsonaro por exemplo a galera tá tentando tutelar esse cara desde o começo a Globo tá tentando tutelar esse cara desde o começo e não consegue então assim eu acho que não tem mais o que esperar sabe esse tipo de gente a gente não tem mais o que esperar e é colocar pra fora mesmo sabe se for do rolê do underground por exemplo tem que colocar esse tipo de gente com essa mentalidade pra fora se for na política onde quer que seja esse tipo de gente não tem que estar não merece não merece nada na verdade vocês falaram da Polônia da Alemanha eu morei na Áustra eu morei em Viena dois anos e eu peguei um período em que eram eleições presidenciais e um dos candidatos ele fazia era um cara do partido de extrema direita e ele fazia questão de fazer os pronunciamentos dele utilizando a mesma florzinha que o Hitler usava quando ele ia fazer o pronunciamento então assim e hoje eu estou em Portugal e tem muitos muitos portugueses aqui que passam um pano pra nazista dentro da imprensa inclusive dentro da imprensa a gente tem jornalistas de revistas daqui de Portugal obviamente não vou não vou citar nomes aqui mas tem gente que defende que defende bandas que tem discursos nazi ah é só pela música não cara não é só pela música entendeu isso não existe então outra coisa que eu queria jogar aqui também na nossa conversa não sei se vocês viram até queria compartilhar isso né trocar uma ideia vocês viram que o Bob Dylan lançou uma música né de 17 minutos falando sobre o assassinato do Kennedy né vocês leram sobre isso já escutaram a música eu escutei ontem achei sensacional que é uma música que ele ele foi totalmente na contramão de tudo que está rolando hoje em dia inclusive no assunto né que a grande maioria dos artistas mais pop e tal eles começaram a lançar música já entrando direto no refrão as pessoas não estão mais prendendo atenção na música e aí ele me lançou a música e músicas cada vez mais curtas tanto pra prender a atenção das pessoas quanto pra ganhar mais dinheiro do streaming que você ganha por música não por tempo e aí vai o Bob Dylan lançou uma música 17 minutos sem repetir quase nenhuma palavra tem acho que 1300, 1200 palavras tem a música eu achei demais e é muito louco porque do meio desse caos todo que a gente está que sai informação nova a cada minuto todo mundo preocupado muito com esse lance do vírus ele lançou uma música que faz a gente parar tudo e realmente prestar atenção tanto na melodia quanto no que ele está falando achei sensacional e você Bruno você chegou a ouvir a música do Bob Dylan eu ouvi concordo muito com o Barata nesse sentido porque por exemplo eu trabalho com marketing musical e quando você vai conversar com pessoas de plataforma ou com o próprio YouTube qual que é a primeira recomendação que eles falam você precisa prender a atenção do ouvinte nos primeiros cinco segundos se não o cara vai pular e até nos anúncios e eu sou totalmente contra isso porque não tem como você fazer isso com arte sabe ontem eu estava vendo um vídeo do Henry Bugalho ele falando sobre até na questão de literatura como essa falta de paciência até que as pessoas tem hoje em dia afeta tudo porque imagina se o Luiz de Camões fosse escrever os Lusíadas agora será que ia ser um clássico será que as pessoas iam ler porque é bem isso mesmo agora os livros são tudo fininho até livros de contos as pessoas estão fazendo menores e eu acho que é legal quando você vem você tem essa pessoa com a representatividade que o Bob Dylan tem e faz uma parada dessa uma música que para você entender a música você vai ter que escutar ela inteira você não é chegou no refrão deixa eu pular para a próxima da minha playlist você vai ter que escutar a música inteira eu acho que é um movimento importantíssimo porque quando a gente fala em música aí eu acho que o Barata também pode falar um pouco disso eu vou falar um pouco de como funciona com o Desalmado a gente faz a música e aquilo do jeito que a gente acha legal e nunca pensando vamos fazer esse som mais devagar para isso ou mais rápido para aquilo a gente vai fazendo as músicas e o que a gente acha que é legal a gente acaba lançando ou se a gente pensa num conceito vamos fazer dentro desse conceito mas é uma coisa que a gente vem na nossa cabeça é lógico que isso não se aplica obviamente sei lá artista pop igual a Anitta igual outros artistas nunca vão pensar nessa forma mas é muito importante ter uns caras tipo o Bob Dylan que vai na contramão disso faz uma música totalmente diferente e nesse momento ainda que a gente está passando que todo mundo está muito ansioso não consegue é tudo muito raso até quando você vai pegar se você for pensar nos jornais revistas sites se você entrar no site do UOL por exemplo aqui agora eles colocam um resumo da notícia antes da notícia porque sabe que a galera não vai ler a notícia então eles colocam a manchete o resumo da notícia aí vem a notícia para quem quiser ainda ler então acho que é legal a gente de alguma forma fazer um movimento que as pessoas não fiquem tão rasas e vão e acessem o conteúdo de uma forma mais profunda independente de qual que seja o conteúdo como que funciona o processo barata de criação de vocês no teste é mais ou menos da mesma forma que o Bruno faz no desarmado sim normalmente o João chega com ou o riff a música inteira ou algum riff um ou dois riffs e tudo mais a gente vai construindo junto aí às vezes ele chega com uma ideia de bateria já ele pensa sei lá começa nessa parte com um blast aí eu vou experimentando eu começo com um blast se eu não achar muito legal eu mudo e aí a gente vai construindo a música às vezes a música fica pronta rapidinho no começo da banda eu penava mais para pegar os riffs dele que faz uns riffs meio tortos assim diferentes e tudo mais aí hoje em dia eu porra 10 anos já eu me acostumei e agora as músicas estão saindo mais fáceis as músicas novas aí a gente a gente estava fazendo umas novas a gente chegou a tocar acho que umas 4 ou 5 novas já pensando no disco para o segundo semestre e aí a gente vai continuar para ver se lança ainda esse ano massa vai ser muito bom né porque seria uma boa novidade no meio dessa merda toda né eu vi a música do Bob Dylan como assim uma metáfora para apesar que muita gente fala ele veio com um assunto que não tem nada a ver para mim tem tudo a ver né quando ele fala da morte do JK na minha opinião o que ele está querendo dizer que o império norte-americano corre sérios riscos né porque quem acompanha essa questão de política e tal sabe que JK foi morto porque ele ia atrapalhar o interesse dos grandes de quem comanda o império norte-americano né claro ele não ia ser um revolucionário comunista lógico que não mas ele seria sei lá mais ou menos como o Lula foi no Brasil entendeu então na hora que ele joga isso falar vamos vamos falar do JK vamos reabrir o caso vamos vamos explicar para a população norte-americana o que realmente aconteceu aproveitar que o nosso império pode cair né e vamos porque gente o que está acontecendo agora é uma mudança estrutural global a sociedade ela vai ter que repensar a forma de como ela vai lidar com tudo isso a gente vai ter que fazer uma reestrutura social em todos os níveis em todas as classes e eu acho que a gente só está no início né eu vejo esse momento como uma grande oportunidade de revolucionar as coisas então como eu estava falando da questão da música do Bob Dylan e também serve como um momento de reflexão né igual os Estados Unidos né eles são os mais ricos do mundo né é o império que tem mais grana e hoje o estado de Nova York está passando por um caos porque faltam respiradores né é um país que investe em armas tem armas mas não tem respirador não tem ventilador pra 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 segurar a vida né da população tanto que o prefeito de Nova York diz que se não tiver não eles não conseguirem os 30 mil respiradores muita gente vai morrer então eu acho que essa música do Bob Dylan ela vem também como apesar dele não estar tratando o que está acontecendo agora no momento assim de forma explícita é uma uma metáfora pra gente pensar o que vocês acham disso eu acho que primeiro que muitas pessoas falar mas o cara tá falando de uma coisa que já passou há tanto tempo mas a história tem que ser tratada dessa forma também você precisa de um tempo pra refletir sobre as coisas né então esse lance de tudo ser imediatista com certeza vai ter muita gente que vai surfar na onda e tentar fazer uma música agora todo dia eu entro no youtube e procuro que já tem música do coronavírus e cada dia aumenta mais e é sempre uns funk uns forrós assim do coronavírus mas esse lance de você estar sempre tendo que falar sobre o que é o que tá nos trending topics sabe de twitter o assunto que tá na crise da onda eu sou meio contra na verdade eu sou totalmente contra principalmente quando você tá fazendo música porque eu acho que você precisa de um tempo também pra entender o assunto pensar refletir sobre ele e às vezes alguma coisa deu estalo pro cara ter inspiração naquele momento pra falar sobre esse assunto né se a gente pegar o Brasil do Ratos de Porão né troca só os nomes é o que a gente tá passando agora literalmente cuidado senão a Amazônia nunca mais com esse governo e por aí vai então eu acho que música arte cinema todas essas coisas eu não vejo eu não gosto de ter esse olhar imediatista sabe que tem que falar sobre o assunto que tá rolando agora e esse tipo de coisa isso aí pra mim quem vai fazer o que tem que fazer é o jornalismo né de informar as pessoas e tudo mais a arte eu acho que o viés é um outro né é uma visão diferente sobre aquele tema mas eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai pegar essa situação pra simplesmente aproveitar que é um assunto que tá na crista da onda e tentar surfar nela e ao menos que se alguém for surfar em cima dessa onda que tente algum proveito né eu vi que tem uma galera do sertanejo acho que o Gustavo Lima fez uma live de 5 horas tocando sei lá 500 músicas mas a ideia era de levantar uma grana assim pra poder ajudar uma galera então assim se o cara for surfar na crista da onda que ao menos ele consiga fazer alguma coisa em benefício de outros né que não não faça isso só pra ganhar autoridade ou só pra ganhar view ganhar like esse tipo de coisa eu acho que nesse momento o nosso olhar é totalmente diferente do que o Paulo Nuguedes falou né assim meu a economia ela vai se recuperar em algum momento ou outro agora as vidas uma vez que uma pessoa morreu você não tem mais o que fazer né e você barata já tá preparando aí a revolução na sua bicicleta na bike tô nada meu tô duas semanas sem pedalar mas você acredita também que esse é um momento que tudo pode mudar que as pessoas é uma grande oportunidade que a gente vai ter de pensar no nosso sistema como um todo sim sem dúvida eu acho mas eu acho que a gente só vai ter essa noção de fato do que fazer e de como as coisas vão ser e o que mudar quando esse lance acabar e as coisas se normalizarem se vão se normalizar porque aí a gente vai conseguir ver tudo o que rolou de outra perspectiva perspectiva de fora né não de dentro igual a gente tá agora e conseguir refletir melhor sobre isso daí e aí o teste vai lançar um disco brutal só sobre só sobre pandemia isso bom vocês falaram aí de que quando a gente tava naquele tema sobre o conservadorismo principalmente no metal né que vocês estão ouvindo cada vez coisas mais fora tipo rap funk vocês podiam dividir aí com a galera o que vocês estão ouvindo dar dicas principalmente agora que o pessoal tem que ficar em casa vocês tem que ficar em casa né tão barato queria que você falasse desse aí umas dicas do que você tá ouvindo compartilhar com a galera aqui cara eu tô ouvindo muito The Meters que é uma banda de funk lá de New Orleans que o baterista é sensacional ele que criou esse negócio sabe isso é muito foda ontem escutei eu vi a o Questlove que é o baterista do The Roots ele tá fazendo umas lives de umas 5 ou 6 horas no fim eu tô vendo isso daí também muito louco eu tô vendo isso daí muito foda eu ouvi isso muito ontem mas eu tô ouvindo muito o Jorge Bem aquele disco A Tábua de Esmeralda isso é sensacional eu nunca ouvi esses negócios na minha vida eu tô começando a escutar agora muito por causa desse negócio que a gente tava falando também E você Bruno? Eu tô numa onda parecida com o Barata no sentido de eu tô tentando afundar um pouco mais nas raízes das coisas assim sabe então tem muita coisa de música brasileira que eu sempre conheci por nome sabia da importância mas de verdade de falar não vou parar pra ouvir eu nunca tinha feito então eu tô ouvindo muito Cassiano que eu sempre todo mundo via todo mundo que eu gosto que eu gosto citar o cara e eu falei pô deixa eu escutar um pouco assim tô um pouco desapaixonado o som é incrível tô escutando muito aí já é um artista que eu sempre escuto que é o Itamar Assunção e vejo como ele lá na época que ele começou com o próprio nome da banda dele que era Isca de Polícia né ele já era um cara muito a visão dele tava muito no hoje em dia assim tava muito à frente mesmo do tempo meio piegas falar isso mas ele realmente estava então assim eu até não tô escutando muita coisa nova eu tô colocando os pés mais nas coisas antigas assim e pra entender um pouco mais dos fundamentos principalmente da música negra assim tô escutando muita coisa tipo o Parlamento Funkadere que coisa que eu também conhecia mas por cima agora eu tô me aprofundando muito Sharon Jones muitas outras coisas e pra falar até complementar na instância de rock de metal e tudo mais eu acho que muito do pensamento às vezes de uma galera de bandas de metal às vezes ser tão conservador é que eu acho que o mundo do metal virou um mundo muito de fantasia sabe fechado né muito fechado não tem troca tipo eu acho que ficou muito o senhor dos anéis assim sabe o negócio os caras ficam falando de espadinha dos negócios nada a ver e que tudo bem você tem literatura que fala sobre tudo né mas eu acho que quando isso fundamenta até uma questão de pensamento crítico aí fica difícil então eu tô indo mais pras coisas que conversam mais com a minha realidade em todos os aspectos assim do aspecto estético e também tem um lance que eu eu tô lendo um livro né que fala muito sobre a Nigéria e eu tô descobrindo muitos artistas de lá porque assim o nosso contato com música nigeriana é basicamente de zero se você for depender de uma mídia convencional então aí esse livro sempre que ela cita um artista eu vou atrás e procuro pra ver escutar as músicas assim tem coisa muito boa assim que a gente acaba ficando acho que a gente conversou isso em uma das últimas lives né acho que o a gente tá na América do Sul mas a gente por exemplo é totalmente de costas pra América do Sul né a gente não enxerga as coisas daqui e acaba enxergando só o que tá pra cima mesmo pra Europa ou pra América do Norte então tô tentando isso dá uma vergonha que a gente a gente viaja pra Argentina pra Colômbia Uruguai e tudo mais a gente fez Paraguai ano passado e o pessoal de lá sabe muita coisa daqui a gente não sabe nada eles começam a falar um monte de banda que eles conhecem e eu só conheço as bandas que a gente tocou junto lá dá uma vergonha de verdade isso me incomoda também pra caramba cara tipo assim e até quando você vai pra igual você falou por exemplo o Desalmada a gente nunca fez um rolê na América Latina a gente tá tentando vamos ver o que acontece mas a ideia era fazer esse ano mas a gente começou a aumentar o contato com essas bandas e tentar descobrir essas bandas porque tá literalmente do nosso lado nosso vizinho a gente tocou com o The Killing o The Killing é uma banda da Argentina que a gente conhece há muito tempo a gente troca ideia há muito tempo cara e é uma banda impressionante assim e que literalmente não deve nada a nenhuma banda tipo dessas que a gente sempre cita e gosta então também começou a me incomodar muito isso sabe esses tardicostas pra América Latina também então eu tô tentando me forçar mesmo a ir atrás de música diferente a época que eu acho que eu mais tive contato com bandas da América Latina foi eu acho que não sei vocês mas naquele período que tinha verdurada no Jabaquara no Galpão do Jabaquara e é muita banda da Argentina do Chile do Uruguai então eu acho que foi a época que eu mais tive esse contato mas realmente barato isso que você falou é da vergonha mesmo e é fora também que pra tocar na América do Sul e América Latina é mais fácil você fazer uma turnê na Europa do que fazer aqui pelos países da América do Sul com as da grana também isso é um fator importante que lá você consegue fazer uma turnê você não gastar nada muitas vezes se pagar e sair com pouco e aqui não aqui a gente fica pra caramba aqui no máximo as turnês que a gente fez nos países da América do Sul ela se pagou a gente não conseguiu sair com nada mas aí quando faz aqui ou nos Estados Unidos você consegue ter algum salvar alguma coisa essa é a diferença sim consegue mas também porque eu vejo o esquema do João no teste é muito enxuto e aí a gente aí rola aí consegue eu vou fazer uma enquete dos melhores cenários das lives aqui na Redflow acho que você vai ganhar viu o Banato muito bom cenário caro e mil muito bom cara semana passada a gente comeu as bananas daqui já começou a dar então isso é uma coisa que eu queria falar vai sair um pouco do assunto acho que de música mas que eu tenho percebido até comigo mesmo que tá mudando muito é reparar até minha própria alimentação nesse período que a gente falou o que que a gente o que que dá pra aprender também um pouco com isso é a própria relação que a gente tem com alimento isso eu tenho conversado com muitos amigos meus eu até brinquei ontem coloquei no Instagram falei nossa eu não aguento mais comer minha própria comida porque chega num nível que você começa só comer merda só comer no meu caso falando por mim comer coisa pré-preparada e tudo mais então acho que eu espero que até isso mude um pouco a visão que as pessoas tem e até em grupos aqui que eu tenho um grupo do lugar que eu morava lá do prédio que eu morava eu ainda tô no grupo as pessoas incentivando por exemplo comprar dos produtores locais assim eu achei isso muito legal até nem esperava que aquele bando de idiota que tem lá fosse fazer isso mas eu achei muito legal assim porque começa talvez a abrir despertar opções às vezes de você sair daquela mesmice como eu disse já falei acho que trocentas vezes aqui compra no mercadinho do bairro ali mas não precisa comprar na grande rede MST né força total aí né Bruno também o movimento do sem terras totalmente meu apoio total assim eu mesmo já tô me organizando pra comprar diretamente deles assim o Caio já tinha passado os canais todos pra poder comprar e eu acabei não indo atrás na época mas agora eu tô totalmente ao lado deles totalmente ao lado do MST é não compre plante né tá plantando aí barata tá plantando a minha mãe tá começando ela comprou uns negocinhos alecrim tudo mais tá massa aqui eu tô com muita inveja sério do seu cenário quer entrar na tela muito bom bom gente é a laje que eu fico aqui fico lendo colo aqui pra ler e tudo mais faço exercício às vezes que maravilha e eu e o Bruno aqui você tá em apartamento também né Bruno é eu tô morando agora numa kitnet então é pior ainda porque é pequenininho e assim eu não consigo ver a rua da minha janela eu vejo as outras casas às vezes vejo árvore e tudo mais tem um monte de passarinho que vem aqui mas eu sempre morei em casa depois de um tempo que comecei a morar em apartamento agora que você é obrigado de certa forma a ficar confinado aí a gente coloca na cabeça a importância da liberdade então assim acho muito fácil nesses momentos quando o pessoal vai falar por exemplo de sistema prisional onde você tem um monte de gente encarcerada amontoada num canto ali e acha que isso vai o cara vai conseguir reformar igual eles falam vai conseguir mudar a mente da pessoa dela dessa forma você só deixa uma pessoa mais paranoica mais maluca eu sinto foto pra caramba de estar na rua e tanto quando eu o dia que eu saí pra ir ao mercado dei uma volta fiquei olhando e pensei muito nisso o preço mesmo da liberdade o quanto ela é valiosa pra gente quando você não tem essa liberdade você fica aí que você valoriza mesmo eu tô na mesma pegada eu também tô em apartamento eu tenho a minha janela aqui mas dá pra outras casas eu consigo ver o céu mas eu não consigo ver a rua então realmente isso faz faz muita falta por isso que a gente também tem que sempre reforçar aqui pras pessoas cuidarem da sanidade mental da saúde mental que eu acho que é sem dúvida por isso que eu arrumei um monte de coisa pra fazer tipo desde as desde as 6 da manhã até as 10 da noite 10 e meia quando eu tô indo dormir tem coisa pra fazer porque pô ficar em casa o dia inteiro tá dormindo cedo hein parabéns eu tô total muito bom gostei de ver é isso aí bom gente cara queria agradecer muito essa conversa nossa hoje foi muito bom é muito importante assim eu não sei pra vocês mas pra mim tá sendo muito legal fazer essas conversas trazer gente aqui amigos né porque o pô o Barata é meu amigo né Bruno também então é tudo em amigo aqui então tá sendo muito positivo valeu por ter aceitado nosso convite Barata por ter vindo aqui falar com a gente queria que você desse aí suas considerações finais seus pedidos pras pessoas sua mensagem de solidariedade né porque você é um cara solidário eu te conheço eu sei que você é solidário sim pô sei lá fique em casa e depois quando isso acabar pedalem bastante basicamente é isso que eu quero pro mundo e você Bruno a compartilho da ideia do Barata eu também quando tudo isso passar a gente vai passar por isso também eu vou aderir muito esse rolê da da bike e eu quero eu tô sempre quando a gente conversa tentando deixar alguma dica né do que as pessoas podem ler assistir e tudo mais pô tem o teste né que acho que a maioria da audiência da Red Bull já conhece então acompanha o trabalho dos caras assim tá tudo disponível aí na internet nesse momento é legal os caras vão começar a fazer venda online igual o Barata falou apoiar as bandas nesse momento vai ser fundamental mesmo eu falo do Desalmado né assim quem puder continuar escutando as músicas compartilhando e a gente tem lá a loja online também a gente vai ser muito importante passar por esse período e eu quero deixar a dica aqui do canal Senna meu tem muito conteúdo legal lá o teste mesmo já eu vi foi muito bom e tem e acho que o Senna os caras estão fazendo também um registro até de certa forma histórico desse momento dessas bandas né assim de ter um material com uma qualidade legal e se aprofundando no conteúdo né nas letras e tudo mais então eu queria deixar essa dica para o pessoal seguir lá o canal Senna que tem tem muita banda dá para vocês maratonarem aí dois dias que tem coisa para vocês assistirem lá e tem muita dica que eles dão de outros canais de discos então essa fica a minha dica obrigado Barata obrigado Stephanie e vão demorar muito mais aí a gente marca um outro bate-papo umas três aí demorou com certeza você falou da dica do canal Senna também eu também indico é um eu adoro eu acompanho sempre é um trampo muito massa inclusive já indicaram a Redflow também então estou aqui retribuindo é tem que e assista o teste a gravação do teste eu fiz lá com o teste também com o DR que é outra banda que eu toco e meu todo lugar que a gente vai a gente fez duas turnês depois que saiu do teste lá todo lugar as pessoas falam desse vídeo que a gente deu com você até no Paraguai a gente encontrou o pessoal que assistiu lá que acompanha o canal então está muito firmeza que massa muito bom saber que teve esse alcance todo a gente cara a gente merece nós do underground a gente merece reconhecimento que a gente está aí há muito tempo só isso só para finalizar desculpa atrapalhar esse encerramento mas o pessoal vê ali e eu até já vi pessoas assim postando assim hater postando tipo assim ah meu vocês não são anticapitalista que fica vendendo coisas sabe já ouvi uma galera falando isso mano quem tem banda tem noção tipo assim você gasta da hora que você acorda da hora que você vai dormir com a banda desde o instrumento que você tem corda passagem de ônibus para ensaiar tudo e as vezes a galera só vê ali o show prontinho ou o disco ali prontinho para rolar então por isso que é muito importante nesse momento principalmente galera que puder é claro porque a gente sabe que muita gente também vai passar por uma roubada gigantesca agora mas quem ainda tiver aí condições de poder colaborar com as bandas isso vai ser fundamental para a gente quando isso passar continuar tocando e meu que dando tudo barata devolve meu boné aí viu você está com meu uniforme oficial hoje figurino a gente tem que ir aí para te entregar outro demorou mas em breve em breve estarão todos aqui na minha casa novamente isso os dois teste desalmado demorou gente beijo obrigada até a próxima se inscrevam compartilhem valeu valeu falou a próxima a próxima a próxima Se inscreva no canal.